Pra fazer um delete, também vai ser a coisa mais simples do mundo. Vou voltar aqui na página inicial, eu vou colocar um botãozinho de delete na listagem. Vou voltar aqui na listagem, na listagem do home, eu vou fazer uma cópia desse, vou fazer uma cópia desse, só que agora ao invés de editar vai ser deletar. Aqui vai ser user delete ou user destroy, você coloca do jeito que você quiser. E aqui estou passando o id. Agora eu venho aqui dentro do index.hp, eu vou trabalhar com get. Vai ser o user controller, vai ser destroy, vai ser user delete id. Agora eu venho dentro do user controller, aqui embaixo vai ser public function, vai ser delete, não, destroy. Eu vou passar tudo o que eu passei aqui nos argumentos, o request, response e args. Agora eu vou chamar o delete. O delete como que ele vai funcionar? Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar delete, vai ser igual, melhor, deleted, vai ser igual this, this user. Eu vou chamar o find e vou chamar o delete. Veja que o find eu vou utilizar tanto para o delete como para o update. É por isso que eu estou criando dentro do módulo. Porque se eu fosse utilizar somente dentro do update, faria mais sentido eu trabalhar com o find lá dentro do update. Mas como eu trabalhar também com o delete, então eu coloco aqui dentro do módulo. E no módulo onde eu estou chamando aqui em cima. E também não posso esquecer de chamar o delete lá em cima. Agora eu vou abrir o meu delete, delete.hp, name, space, app, barra, traits, traits, delete. Carregar aqui dentro do módulo, carregar o delete, agora sim. E vamos trabalhar em cima desse delete. Eu vou pegar a mesma pergunta que eu fiz aqui. Eu vou colocar aqui dentro do delete. Vai ser public function, opa, public function, delete. E vou colocar isso aqui, fazer essa pergunta. E o que mais? Aqui embaixo eu vou fazer um SQL. O SQL do delete também é a coisa mais simples do mundo. Vai ser SQL igual delete, delete from this table, this table. Vai ser where, this field, this field, vai ser igual a dois pontos, this field, this field. Agora eu vou chamar o delete aqui embaixo. Delete, delete. Vai ser igual, this connect. Eu vou chamar o prepare. Vou prepare o SQL. Vai ser o que mais? Delete. Opa, delete. Delete. O delete eu vou chamar o bindValue. O bindValue. Nesse bindValue eu vou substituir. Eu vou substituir o this field. Pelo this value. Agora aqui embaixo vai ser um delete. Execute. E vou chamar o rollCount a mesma coisa que eu fiz lá no update. Porque eu vou contar o número de linhas afetadas por esse SQL. Delete. RollCounts. RollCounts. Eu posso criar também um SQL para deletar diretamente aqui no meu módulo. Eu posso vir aqui, criar um public function. Public function. Delete. Delete. Daí eu passo por parâmetro, opa, delete, eu passo por parâmetro o field e o value. Eu vou pegar, peraí, delete. Eu vou pegar a mesma estrutura que eu fiz aqui, o SQL. Eu venho aqui no meu módulo. Ctrl V. Aqui ao invés de ser this field, vai ser somente field. Aqui ao invés de ser this value, quer dizer, aqui ao invés de ser this field, também vai ser field. Aqui somente value e aqui somente field. Se eu trabalhar desse jeito, ele também vai funcionar sem problema nenhum. Eu vou comentar esse daqui. Primeiro eu vou trabalhar com o delete dessa maneira. Então eu venho aqui dentro do meu userController. Eu vou tirar esse find, vai ser userDelete. Eu vou deletar usuário com id. O id é o quê? Args. Id. Eu vou colocar if deleted, se foi deletado com sucesso. Eu vou colocar um return, return redirect, redirecionar para a página inicial. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui, eu vou atualizar. Apareceu um deletar, só vou alterar aqui a cor. A cor eu vou colocar tanger. Agora eu vou clicar para deletar esse daqui. Deletar. Bom, não deu mensagem de erro nenhum, mas só que ele não redirecionou lá para a página inicial. Vamos ver se ele deletou o registro. Vamos lá. Eu vou atualizar e ele deletou o registro. Ele conseguiu deletar, mas só que ele não está redirecionando. Vou voltar aqui. Vai ser um return, redirect. E é só eu fazer o seguinte, então. Não dá um jump nesse deleted. É que eu acho que aqui no meu módulo, é que eu coloquei um return. Besteira minha, eu não coloquei um return aqui. Agora eu vou voltar dentro do meu módulo. Dentro do meu módulo não. Aqui dentro do user controller. Tirar isso aqui. Eu posso fazer outro teste. Eu vou deletar o João. Deletei e já redirecionou de volta. Perfeito. E agora eu vou fazer o outro tipo de delete. Eu vou voltar aqui dentro do delete. Eu vou descomentar esse. Eu vou voltar aqui dentro do módulo. Eu vou comentar, senão o nome do método vai dar conflito. Porque se eu colocar delete aqui e um delete aqui no módulo, ele pode dar conflito. Então, vai ser somente esse daqui. Eu vou voltar aqui dentro do user controller. Eu vou trabalhar com find. Eu vou encontrar o id. O índice args id. Chamar o delete. Tirar isso aqui. Perfeito. Eu acho que agora eu já posso fazer o teste novamente. Deletar o Joaquim. Joaquim. Eu deletei, mas só que aqui dentro do meu delete eu não coloquei também o return. De novo. Veja que o Joaquim já foi deletado. Eu venho em deletar o Marcos e já deletou também. Agora, se eu quiser trabalhar com os dois, eu vou vir aqui no meu módulo. Eu vou descomentar. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou atualizar. Eu vou clicar aqui em deletar a Joana. Ele deu um erro falando o seguinte. To fill argumentes passando para o delete. Porque ele está entendendo que esse delete que eu estou passando aqui, pulser controller, esse delete aqui, é o delete que eu estou passando aqui no módulo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e alterar o nome desse método. O nome desse método eu posso colocar, sei lá, destroy. Agora, o que eu quiser deletar diretamente, é só chamar o destroy. Se eu quiser trabalhar com o find, antes de deletar, eu chamo aqui o delete. Se eu quiser deletar direto, é só vir aqui e chamar destroy. Destroy. Eu vou destruir. Destruir o quê? O id. O id no índice args. Args id. Ele vai funcionar da mesma maneira. Voltar, atualizar, vou deletar o Mariana. Ele está funcionando da mesma maneira. Então, é isso. Essa aula está ficando por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, entre em contato comigo, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Mas, antes de entrar em contato comigo, tenha certeza que você já testou de tudo, você tentou de tudo para corrigir a sua dúvida, para tentar sanar a sua dúvida. Valeu, um abração e até mais.